E em Prudente, a Vigilância Epidemiológica divulgou mais uma morte por dengue, é o segundo óbito confirmado na cidade e o número dos casos já passa aí de 2.300. Vamos para Prudente, a Grícia Bueno está por lá para falar para a gente qual a idade dessa vítima, Grícia. Bom dia. Bom dia para você, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, a mulher tinha 34 anos, ela morreu no dia 19 de maio e teve a morte por dengue confirmada agora pelo Instituto Adolfo Lutz. A outra vítima, a gente já tinha divulgado, foi uma senhora de 71 anos de idade. A Vigilância Epidemiológica de Presidente Prudente também aproveitou para divulgar os novos dados, viu? Até o momento foram confirmados 2.331 casos da doença e tem mais de 3.600 casos aí em investigação. Em menos de 15 dias, para vocês terem uma ideia, mais de 840 casos foram confirmados aqui na cidade. Para atender essa demanda elevada aí de casos de dengue, a Prefeitura disponibilizou o Centro de Apoio à Dengue, que está localizado na UBS da Coab e ele funciona das 7 horas da manhã às 7 horas da noite para pessoas aí que estão com suspeita de dengue e sintomas da doença. Agora, nos finais de semana, as pessoas com suspeita de dengue e sintomas devem procurar a unidade do Coabão, que funciona 24 horas. Agora, é importante a gente lembrar que a dengue é uma doença que mata e todos nós temos aí a responsabilidade de acabar com o mosquito transmissor da doença. Então, limpe o seu quintal, lave a vasilha dos seus animais com frequência, não jogue lixo em terreno baldio, ajude. Não só aqui em Presidente Prudente, né, Jéssica? Mas em todo lugar é importante a gente combater esse mosquitinho aí que pode levar à morte. Exatamente, disse tudo. Grícia, obrigada pelas informações.